Você pode não ter tido estudo nenhum, se você for humilde e sincero, Deus mostra a verdade pra você. Eu já vi pessoas chamarem Deus de mano, eu já vi pessoas chamarem Deus de cara. Ô cara, se você existe, ô mano, se você existe, me salve. E Deus respondeu, porque foi sincera, a pessoa foi sincera na oração dela. Mas eu já vi pessoas fazerem oração tão bonita, e não teve resposta. Porque Deus pesa o interior de cada um, Deus pesa a sinceridade de cada um. Com Deus é o seguinte, minha amiga, meu amigo, ou você vai ser aprovado, ou você vai ser reprovado. Com Deus é isso aí, com Deus ou você vai ser salvo, ou você vai ser reprovado e vai se perder. Não é roupa, não é título, não é tempo de igreja, é sinceridade. Tem gente que veio pela primeira vez, não conhecia nada de Deus, a única coisa que ela conhecia era gírias mesmo. E falou, mano, se o Senhor existe, me dê paz. E a pessoa sai daqui em paz. Não é errado você cobrar de Deus a vida.